Música Graças vos damos, Senhora Virgem por Deus escolhida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Bem-vindos, bem-vindas Peregrinos de Nossa Senhora Vindos de longe e de perto Hoje nós temos uma Ramaria lá de Goiás, de Catalão Quem é de Catalão? Estão aí, indo de longe Saudamos você que veio de outros lugares E saudamos você, meu irmão, minha irmã Que está rezando conosco Nas redes sociais Pelo aplicativo Aparecida Pelo Portal A12 É a hora Mariana Aqui no Santuário Diretamente da Capela de São José Onde está também O túmulo Estão os restos mortais Do Padre Vítor Coelho de Almeida O apóstolo de Aparecida Venerável Em processo de beatificação É um missionário redentorista Que trabalhou aqui E que intercede por nós E pelas vocações É a reza do terço Estamos reunidos para a oração Junto com Maria e São José Para meditar a vida de Jesus E hoje, sexta-feira Rezamos os mistérios dolorosos Hoje, primeira sexta-feira Nos unimos ao coração de Jesus E Ele mostra para nós Demonstra para nós O amor total dEle O amor ao extremo Dando a sua vida por nós Fiquemos em pé E vamos fazer a profissão de fé Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o Pôncio Pilatos Padeceu sob o Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Convidamos todos vocês do santuário Para se dirigirem à capela Dedicada a São José Para esta hora mariana Com Maria, com São José Vamos meditar A vida de Jesus O amor ao extremo de Jesus por nós Nos mistérios dolorosos Hoje, primeiro dia do mês de setembro Mês de setembro é o mês da Bíblia Da palavra de Deus Por quê? Porque no dia 30 de setembro Nós celebramos São Jerônimo Foi São Jerônimo que traduziu A Bíblia do original para o latim E depois do latim para todas as línguas do mundo Original da Bíblia foi em hebraico, aramaico e grego E ele traduziu para o latim São Jerônimo Mês da Bíblia É também um mês O mês da Bíblia No Brasil Nesse ano nós vamos refletir sobre a carta de São Paulo aos Efésios Que fala sobre a vida nova que devemos ter Não viver, não viver conforme o homem velho, o pecado Mas vestir-se da nova humanidade Vestir-se da pessoa de Jesus Para pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu E tem uma intenção especial De hoje até o dia 4 de outubro O Papa Francisco pede para a gente rezar Pela defesa da criação Pela defesa da natureza E nesse mês o Papa pede para a gente rezar Para as pessoas que vivem à margem da sociedade Em condições de vida desumanas Para que não sejam esquecidas Para que não sejam esquecidas pelas instituições Pelas autoridades E jamais sejam consideradas descartáveis Você conhece gente na sua cidade Que vive à margem Que vive na rua Que não tem família, não tem casa É por essas pessoas que nós vamos rezar Façamos a profissão de fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu seu ponso Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Intenção desse terço Intenção para a alma do Senhor Dorivan Da Trans Duarte Coletivos de Catalão Goiás E as suas intenções Rezamos pelos doentes Pelos que sofrem Primeiro mistério doloroso Hoje o coração de Jesus Vai nos dizer Para a gente rezar Conforme Jesus rezou Pai, se for possível Afaste de mim esse cálice Mas não se faça a minha vontade Mas a vossa Foi o que Jesus rezou No Horto das Oliveiras Que contemplamos nesse mistério Por amor a nós Rezemos então Por todos os que estão sofrendo Para que tenham a força do Cristo Crucificado e ressuscitado Para que não percam a esperança Para que não percam a fé Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Fiquemos em pé Vamos cantar o glória ao Pai Glória seja ao Filho Glória ao Espírito Santo Seu amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Abençoai o Santo Padre O Papa Francisco Iluminai os bispos e cardeais Santificai os sacerdotes Abençoai os diácolos Santificai os religiosos, religiosas Missionários, missionárias Abençoai nossos catequistas Abençoai nossas famílias Nossos doentes Todos que cuidam dos doentes E dai-nos a paz Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Jerônimo Rogai por nós Cantando a Nossa Senhora Amém Amém Temos confiança em Vó Sagrado Coração de Jesus Nós temos confiança em Vós Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao Vós Sentados Estamos na capela dedicada a São José No santuário de Nossa Senhora Aparecida Rezando o Terço Segundo o mistério doloroso A flagelação de Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Inocente Vindo lá do céu Cheio de amor Para nos salvar Foi ingrata Foi de um modo ingrato Chicoteado Flagelado Desprezado Zombado Tudo por amor a nós E ele não revidou Quanta violência Existe Dentro de nós Ou nas famílias Na sociedade Quanta guerra E Jesus sofreu por amor Para que tivéssemos paz no coração Vamos pedir Que tenhamos um coração misericordioso Paciente Que saibamos perdoar Nunca revidar É difícil É contra a nossa natureza Sim Mas vamos imitar Jesus Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Agora e na hora Agora e na hora Seja de graça Seja de graça O Senhor é convosco Deus em pessoas Amém Agora e na hora Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Sagrado coração de Jesus Nós temos confiança em vós Jesus manso e humilde de coração Fazem o nosso coração semelhante ao vosso Nós estamos rezando o terço Abençoai Senhor Santificai o nosso Papa Francisco Abençoai todos os sacerdotes Os bispos Os diáconos Os religiosos Religiosas Nossas famílias Abençoai os catequistas Abençoai os nossos doentes Os que sofrem no corpo e na alma Senhor Que nós sejamos defensores da natureza Que a natureza Que criastes para nós Seja respeitada Para que tenhamos vida e saúde Senhor Que nós Pratiquemos a palavra de Deus A palavra de Deus É para que nós Vivamos no amor Na caridade O modo novo que nos ensinastes O modo da justiça Do bem Da verdade Do amor Exha Amo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse que é o pecado central do qual decorre todos os pecados Foi o pecado de Adão e Eva Desobediência, orgulho, independência Deus não manda em mim, eu faço o que eu quero E Jesus sofreu por amor a nós Vamos pedir perdão O Papa Francisco falou que aqui em Aparecida Deus deu uma grande lição de humildade Uma imagem pequena, negra, quebrada, pescada no rio Paraíba Atrai multidão de pessoas Nossa Senhora falou, eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Viveu a palavra Nossa Senhora falou Minha alma engrandece o Senhor Meu espírito exulta em Deus meu Salvador Porque ele olhou a humildade de sua serva Porque ele fez maravilhas comigo Que ela nos ensine a sermos humildes A exemplo dela é de Jesus e de José Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Cantemos Glória seja ao Pai Glória seja ao Filho Glória ao Espírito Santo Seu amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Abençoai o Santo Padre e o Papa Francisco Iluminai os bispos e cardeais Santificai os sacerdotes Abençoai os diáconos Santificai os religiosos, religiosas, missionários, missionárias Abençoai nossas famílias, nossos catequistas Abençoai, consolai, curai, confortai os nossos doentes E dai-nos a paz E pedimos por aqueles marginalizados Que vivem nas ruas, nas cidades, nas periferias Para que sejam respeitados E que as instituições os socorram Para que possam ser participantes da comunidade E abençoai, Senhor, a natureza Para que possamos defender a natureza A água, as florestas, as matas Para a saúde do nosso povo Amém Cantando a Nossa Senhora Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Sentados É a hora, Mariana, aqui Do Santuário Nossa Senhora Aparecida Transmitida pelo aplicativo Aparecida pelo portal A12 Pelas redes sociais Para o Brasil todo Para o mundo É a reza do terço Mistérios dolorosos Jesus é solidário Ao sofrimento da humanidade Todos nós passamos por sofrimento Jesus carregou a sua cruz Por amor Jesus foi ajudado Jesus foi ajudado pelo Sirimeu Para que nós também ajudemos o próximo Carregar a cruz E saibamos deixar os outros nos ajudar Jesus encontrou-se com sua mãe Que sofrimento Mas muita fé Maria Maria olhando para Jesus O seu filho inocente Todo machucado Sanglando Carregando a cruz Que Maria Conforte a cada um de nós Que carrega a sua cruz No dia a dia Jesus sendo consolado Por Verônica Enxugando a face de Jesus Deixou estampada na toalha O seu rosto Que saibamos também Consolar as outras pessoas Enxugar lágrimas De nossos próximos Que estão sofrendo Rezamos por todos Os que ajudam Os doentes Os que sofrem Jesus consolando as mulheres Que choravam E ele disse Não chorem por mim Chorem por vocês E por seus filhos Jesus Apesar da dor Do sofrimento Consolando as pessoas Solidário As nossas dores Que saibamos Carregar a nossa cruz Quem quiser ser meu discípulo Tome a sua cruz Todos os dias E me siga Senhor Ajudai-nos A sofrer com amor Por amor Por amor Para a salvação nossa Para perdão de nossos pecados Para a salvação da humanidade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os dois vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Amém Amém Ele é um só Deus Santo Padre Santo Padre Santo Padre Iluminai 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 nossos bispos A nossa senhora Jesus amável Jesus amável Jesus piedoso Jesus piedoso Pai amoroso fraco de amor fraco de amor fraco de amor Aos teus pés venho se tu me deixas Sentidas queixas Sentidas queixas Primeira sexta-feira Primeira sexta-feira Mistérios dolorosos Coração de Jesus Lá no alto da cruz Presente estava a sua mãe Algumas mulheres E o discípulo amado João Evangelista Jesus sendo crucificado Os fariseus Os escribas As autoridades Caçoaram dele Desce da cruz Salvou os outros Salve-se a si mesmo Se és o Messias Jesus podia matar Todos na hora Não revidou O que que ele fez? Pai Perdoai-lhes Porque não sabe O que fazem O que falam Dois ladrões Crucificados Ao lado Um deles Se arrependeu Viu que Jesus Era inocente Era o filho De Deus Jesus Lembre-se de mim Quando estiveres No paraíso O que que Jesus Respondeu? Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Coração Misericordioso De Jesus Ao lado Aos pés Da cruz Estava sua mãe Imaginem a dor De uma mãe Vendo o filho Sofrer Morrer Daquele jeito Ela não saiu Descabelada Ela não saiu Revoltada Ela não foi Tirar O martelo Da mão Firme De pé Maria pensou Deus é mais Do que esse Sofrimento Deus vai dar Um jeito E deu um jeito Ressuscitou O filho Nossa senhora Cheia de fé De confiança Jesus gritou Tenho sede Sede de almas Sede de discípulos E discípulas Que somos nós Tudo está consumado Mas antes ele disse Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Jesus também Sentiu O sofrimento O abandono Quanta gente Fala Deus me abandonou Por que que acontece Isso comigo? Deus não existe Jesus sofreu Também Esse sofrimento De abandono Mas logo em seguida Ele recuperou A fé A confiança Meu Pai Em tuas mãos Entrego A minha vida Meu espírito Jesus Dai-nos força Para a nossa Luta do dia a dia Para as provações Para os sofrimentos Depois do sofrimento Vem A vitória Sobre a morte Sobre o pecado Sobre o demônio A ressurreição Senhor Ensinai-nos A sofrer Com amor Ensinai-nos A viver A viver Por amor Ave Maria Seja de graça Seja de graça O Senhor O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Amém Amém Candemos Glória seja O Pai Glória seja O Filho Glória ao Espírito Santo Seu amor Também Ele é um só Deus Em pessoas Três Agora E sempre Sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisaram Abençoai o Santo Padre O Papa Francisco Iluminai os Bispos e Cardeais Santificai os Sacerdotes Abençoai Os Diáconos Santificai Os Religiosos Religiosas Missionários Missionárias Abençoai Abençoai Nossas vocações Nossas famílias Os catequistas Abençoai Socorrei Daí saúde Aos nossos Doentes E dai-nos A paz Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Sagrado coração De Jesus Nós temos Confiança em Vós Jesus Manso e Humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao Vosso Juliana Canta Nossa Senhora Aparecida Dai-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Para obtermos a graça da perseverança Na fé Na esperança Na caridade Para um dia estarmos juntos lá no céu Com Nossa Senhora Com a Trindade Santa Com todos os santos e anjos Rezemos a salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A Vós Bradamos Negredados Filhos de Eva A Vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A nós Ovei E depois Deste Destelo Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Não se esqueça No mês de setembro O Papa pede para rezarmos Pode sentar Para que as pessoas que vivem À margem da sociedade Em condições de vida Em condições de vida Desumanas Não sejam esquecidas Pelas instituições E jamais sejam consideradas Descartáveis Porque todos somos filhos e filhas E a nossa missão É testemunhar isso para os outros E fazer com que os outros se sintam Irmãos nossos Filhos e filhas de Deus E nesse mês da Bíblia Nós refletimos a carta aos Efésios Aos Efésios Que Paulo pede Para a gente Não viver segundo o homem velho Mas segundo uma criatura nova Vestir-se Da nova humanidade Do jeito novo que Jesus veio ensinar Quando nós fomos batizados Nós tínhamos uma veste nova A veste de batismo Quer dizer É a veste da graça de Deus É a veste segundo o Espírito É a veste Da vida nova De vida de justiça De paz De amor De fé E vamos rezar Nesse mês também Hoje é o dia mundial Do cuidado da criação Vai até o dia 4 de outubro Que é o dia de São Francisco Francisco cuidava Louvava a Deus pela criação Vamos defender a natureza Nesse sentido Vamos rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rugai por nós Agora convido Quem tem objetos Para abençoar Antes da consagração Eu vou dar a benção Para os objetos Pode se aproximar aqui Enquanto isso Cantamos Maria de Nazaré Maria Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu pago Às vezes eu pago Eu vou dar a benção Para as coisas